Música Bom, essas questões de abuso de poder e assédio moral, elas são muito curiosas. Por quê? Independe da posição hierárquica. Ela tem a ver também com o nosso desafio hoje da diversidade. Tanto diversidade regional, por formação, que cai na marginalidade, no destrato, no abandono. Às vezes a questão ideológica. E uma pergunta que foi colocada aqui. Será que a pessoa que é subordinada pratica assédio moral com quem é seu chefe, está acima de você? Sim. E também associada a sabotagem. A provocação. Deixa eu ver se você é capaz disso mesmo. Eu faço assim e quem que vai me controlar? Então esse descontrole ocupacional, essa irresponsabilidade, ausência de punição, falta de limites, que é uma espécie de provocação, birra e teste de poder. Às vezes até um truco, né? Vamos ver no que dá, vamos ver quem que pode aqui. Então esse jogo, né? Essa luta, ela tem consequências que muitas vezes são fatais em todos os sentidos. Primeiro passo, reconhecer que existe. Segundo, criar uma estratégia de gestão e socializar o problema. Não são problemas isolados. Mas o que a gente sabe é que quando a gente finge que não existe, ou quando não há uma sinalização de limite, punição, há uma perda de controle. Então é muito importante uma ação imediata, estruturada e que vise conter esse tipo de ação em diferentes ações. Você tem hoje recursos administrativos, advertência, afastamento, os processos todos legais em relação a isso, é que na nossa cultura se usa pouco, né? Porque teoricamente o servidor público é do bem, e é verdade, a maioria é. Mas então se usa pouco essas ações, mas vamos deixar, depois se acomoda. Então essa omissão de avaliação, controle, punição, afastamento, abre espaço para que as coisas que são uma violência desenfreada ocorram e depois o prejuízo é muito maior.